Olá, gente! Tudo bem? E aí? Vamos continuar a aula 22 do Aprendendo R. Na nossa aula 21, a gente deu uma pausinha no R para falar sobre a aprendizagem de uma forma geral do R, claro. E agora a gente volta para ele. E essa é uma aula na qual a gente não vai criar um script para fins práticos. Nós vamos criar um script para aprender sobre erros. Essa é a aula não erre no R. Eu não tenho como resistir a esse trocadilho barato de título de aula. Vou copiar aqui e vou colocar, né? Não erre no R. Mas, na verdade, o título dessa aula é levemente enganoso. Perdão por isso. Por um lado, eu não posso resistir ao trocadilho. Por outro, não é um título totalmente honesto. Por quê? Algo que eu mencionei na aula passada. Gente, vocês vão errar no sentido de que vocês vão digitar coisas que vão fazer o R da mensagem de erro. E isso nunca vai acabar. Ah, isso nunca vai acabar. Que horror. Não! Isso é normal. Eu já falei com vocês. Eu cometo erros quando eu estou usando o R. E isso é absolutamente normal, aceitável e é esperado, porque a gente está digitando coisas e a gente pode cometer erros. Qual é o segredo, então? O segredo não é não errar no R. Por isso que o título da aula é enganoso. O segredo é aprender a lidar com erros. Mas olhar o erro e pensar. Ah, eu acho que eu entendi o que está acontecendo. Deve ser isso. Refazer e pum! Deu certo. Esse é o lance. Esse é o segredo. Segredo entre aspas. Não é segredo nenhum, não. É de conhecimento geral de quem já usa o R há muito tempo. E eu estou contando para vocês. Então, não é para guardar segredo. Mas esse é o truque, esse é o detalhe. Então, quando a gente usa R, mensagens de erro são normais. Se a gente tem o hábito de ler as mensagens de erro, e com isso a nossa vida fica mais fácil. Tudo bem? Vamos lá? Eu quero gerar alguns erros de exemplo. Na verdade, isso já aconteceu antes. Mas agora eu quero ser muito claro e conciso e explícito em relação a alguns erros comuns. Existem alguns erros que são, de longe, os erros mais comuns. Então, vamos lá? Primeiro erro comum. Eu crio um objeto. Vou voltar. A gente já fez isso antes, né? Ó, vamos lá. Criei o objeto. Beleza. Vou usá-lo. Aí eu faço assim. E, de repente, o que vai acontecer? Ó, erro. Objeto banana não encontrado. E é isso. Eu digitei errado. Todas as vezes... Não, tem duas possibilidades. Então, vamos lá. Mas, todas as vezes que o R falar objeto não encontrado, ele quer dizer exatamente o que ele quer dizer. Ele olhou a memória dele, o environment, e ele não viu o objeto. Aí ele diz, cara, não tem esse objeto aqui. Possibilidade 1. Você digitou errado, como eu fiz aqui. Eu vou fazer diferente. Eu vou escrever assim. Causas comuns. Digitar errado. É uma coisa que acontece. O autocompletar é seu melhor amigo. Ele te ajuda a não cometer esse tipo de erro. Confie nele. Boa parte das vezes, ele não te deixa na mão. Eu digitei rápido, o autocompletar não teve tempo. Deixa eu só mostrar para vocês. Se eu começar a escrever banana com maiúsculo, o autocompletar entende que tem o objeto banana, mas que o B é minúsculo. E ele corrige para mim. Então, confie no autocompletar. Digitar errado ou pular etapas. O que acontece? O script tem uma ordem lógica. Primeiro, eu crio o objeto banana. Depois, eu tento multiplicar banana por 10. O que acontece é que, às vezes, a gente tem o erro objeto não encontrado, porque a gente abre o script, vai numa linha que a gente quer fazer e tenta executar. Sem olhar que faltou uma etapa numa linha anterior. Por exemplo, o objeto foi criado numa linha anterior. Eu abro o script e pulo para uma linha. Por exemplo, eu venho aqui e eu tento fazer summary gatinhos. Só objeto gatinhos não encontrado. Está vendo? Por quê? Porque eu abri o meu script e pulei uma etapa. Objeto não encontrado quase sempre vai acontecer nessas duas possibilidades. E percebam que normalmente é muito simples e direto. Tudo bem? Beleza? Agora vamos para o próximo. Eu vou pedir para o R fazer SQRT de banana. Escrevi banana certo. E aí, agora ele falou que não encontrou a função SQRT. Mesma coisa. Nesse caso é exatamente isso. Digitei tudo com letras maiúsculas. Eu digitei com letras maiúsculas e era com letra minúscula. Se eu estivesse digitando com letra maiúscula, mas olhasse o autocompletar e usasse, ele corrigiria para mim. Tudo bem? Beleza? Função não encontrada quase sempre é isso. Mas tem outra possibilidade. Essa vocês ainda não aprenderam, mas vão aprender. O que acontece? O R é modular. Eu instalei o R. Beleza. Existem literalmente dezenas de milhares de pacotes. O pacote você instala no seu computador e adiciona novas funções no R para fazer coisas que você precisa. De repente é um gráfico específico, de repente é um conjunto de dados de exemplo específico, de repente é um conjunto de análises que só aquele pacote faz. Quando você tem o pacote, durante a sessão do R que você usa, o pacote tem que ser chamado, carregado. A gente chama de carregar o pacote. Se você esquece de fazer isso e tenta chamar uma função que pertence a um pacote, aí ele vai dizer, eu não achei a função. Mas na verdade só falta carregar o pacote. Então a solução é essa. Vocês vão aprender o que é um pacote em breve. Não se preocupem. Não se preocupem. E aí vocês vão entender melhor esse erro. De uma forma geral. Prestem atenção no que estão digitando. E usem o autocompletar sempre que possível. Tá bom? Essas são as dicas que eu tenho para dar nesse momento sobre isso, sobre estes erros que a gente cometeu. Usar o autocompletar é muito legal, tá bom? Então, ajuda você a não ter estes dois erros. Pular etapas também é importante. Sempre tenha atenção para não pular etapas no script. E se usar pacotes, lembre de carregar. Isso a gente vai ver como se faz. Eu faço isso sempre no início do script para não ter erro. Beleza? Joia? De longe, não consigo achar um objeto ou não consigo achar um pacote. Ó, uma função. São os dois erros mais comuns. Eu diria que a esmagadora maioria das pessoas vão lidar quase sempre apenas com esses dois tipos de erro. Tem um outro erro comum. Acho que é o último que eu vou mostrar nessa aula. Eventualmente, outros pequenos erros eu mostro mais adiante. O outro erro comum diz respeito ao uso de arquivos. Então, digamos que eu queira fazer o seguinte. Gatinhos. Read.table, lembra? Gatos.txt. Header. Igual a true. Não era assim? Ó, cadê? String as factors igual a true também. Eu usava isso. String as factors igual a true. Beleza? O que vai acontecer? Erro. Esse erro é cumprido. Mas veja que a parte mais importante está no final. Não consegui abrir o arquivo gatos.txt. Não existe esse arquivo ou diretório. Causas comuns. Sim, a primeira é digitou errado. Como é que eu escrevi aqui? Isso, digitar errado. Digitar errado. O nome exato do arquivo com extensão. No caso, a extensão é .txt. Essa é a primeira causa comum. Mas aqui tem outra causa comum. O arquivo não está na pasta correta. Por exemplo, a pasta do projeto. Eu ensinei para vocês a criarem um projeto. Eu aqui estou usando um projeto. O meu projeto se chama AprendendoR. AprendendoR2023. Os arquivos eu, neste momento, posso ver aqui pelo menu, pela aba Files, aqui na lateral. E eu não tenho um arquivo com esse nome. Eu tenho gatos.txt. Eu não tenho gatos.txt com g minúsculo, desse jeito. É só isso. Eu só digitei errado o nome do arquivo. Eventualmente, eu às vezes crio um arquivo no meu computador, salvo, mas eu esqueço de salvar na pasta do projeto. Então, sempre que puder, organize e confira seus arquivos na pasta do projeto. Essa é a melhor maneira de não cometer esse tipo de erro. E é isso. Eu poderia trazer mais erros, mais possibilidades e outras coisas? Poderia. Mas eu acho que fica chato uma aula longa só sobre isso. O que eu prefiro? Mostrar para vocês que existem erros comuns que não devem te impedir de usar o R. Se você topar com um desses três erros, você já tem várias dicas do que pode estar acontecendo e de como contornar. Segunda coisa importante dessa aula. Não, peraí, me perdi. Não era isso que eu estava falando. Sim, esticar e falar de vários errinhos e de erros específicos ficaria amassante. Sabe o que a gente faz? A gente ainda vai ter mais um monte de aula, minha gente. A gente vai aprender a usar o R. De vez em quando, erros vão aparecer naturalmente no fluxo da aula. Aí eu falo, eita gente, olha esse erro. O que está acontecendo? E a gente explica. Algumas vezes eles vão acontecer, juro para você, sem planejamento. Eu estou usando, eu cometo o erro sem querer, porque a gente faz isso quando a gente está usando o R. Aí eu aproveito a deixa. No lugar de eu interromper a gravação, eu, opa, eu errei. E peraí, o que aconteceu? E a gente descreve. Tá bom? Se tudo estiver muito confuso, copie e colhe o erro para buscar na internet. A boa e velha, o bom e velho, copie e cola no Google. Isso costuma funcionar mega bem com erros comuns no R. É muito eficiente na maioria das vezes. Então, se você precisar, faça isso, porque costuma funcionar. Se nada mais der certo, procure ajuda. Pergunte. Em uma outra aula, um outro momento, eu falo sobre procurar ajuda. Eu falo sobre alguns fóruns, lista de e-mail, alguns canais. É possível buscar ajuda. Tem muita gente disposta a usar o R, disposta a ensinar R. E isso pode ser um ótimo caminho para vocês conseguirem ajuda. Tem algumas dicas sobre como pedir ajuda, mas eu dou essas dicas quando eu for falar mais sobre isso. Beleza? Então, é isso, gente. Hoje eu queria só trazer a clássica aula não R no R. Tá certo? Esse script, ele fica disponível para vocês, mas ele não é exatamente um script funcional. Ele é mais um script sobre coisas que podem dar errado. Ele é mais para demonstração do que para uso. Mas, como todo material que eu produzo aqui é compartilhado com vocês, esse script não R no R não será exceção. Beleza, gente? Então, é isso, pessoal. Um abraço. Vamos seguir aprendendo. E a gente se vê na próxima aula, tá bom? Valeu!